E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai continuar com o nosso reality Big Brother assim. Então, bora pro V! Bom, gente, estamos aqui com Morgana no quarto secreto. Olha isso, pra quem perdeu a live de ontem. Eu recomendo que vocês botem pra assistir, porque muita coisa aconteceu... Meu Deus, olha o bug, olha o bug. Muita... Ué? É? Cadê a outra mesa que tava aqui? E ela... Desapareceu! Sumiu! Ai, Descimes, enfim. Muita coisa aconteceu após a eliminação da Morgana, eliminação falsa da Morgana. E agora, ela está aqui nesse quarto secreto. A gente tá aqui exatamente de onde paramos, ó. A galera tá toda aqui. E a gente pode perceber, como eu falei também lá na aba Comunidade, ó. Que tem algumas pessoas, ó, que ficaram tristes com a saída dela. A Rebeca, a Jordana, a gente consegue ver. O Teodoro... Deixa eu ver se o Michael ainda tá triste. O Michael já tá mais tranquilo, mas ele tava triste até então. A Aruna parece que tá um pouco confusa, enfim. Só que, eu acho que a saída da Morgana fez a Jordana e a Rebeca ficarem tristes por motivos reais, né? Da saudade dela, enfim, de não querer perder ela. Já Teodoro, já Michael, enfim, ficam tristes, acho que mais pelo motivo do desespero de achar que Milo pode estar sendo favorita, né? Estando forte aqui com o público. Hoje é dia de festa, galera, mas antes da festa, a gente vai perceber aqui, ó. Olha as coisas que estão acontecendo. Meu Deus, gente! Meu Deus! Essa é uma eliminação muito polêmica, né? Então, acho que faz sentido a gente, antes de começar a festa, já ver o... Pós a eliminação dela. A Mayla já tá aqui brigando com a Aruna. Eu acho que ela está aqui brigando com a Aruna pra falar. Olha aí, ó. Ó, esfregando na tua cara. Que eu que tava certa. Se eu tivesse errada, eu teria saído nesse paredão, tá bom? Então, se fosse você, eu ficava de olho aí. Me afastaria dessas suas amizades que estão querendo afastar a gente. É, é. A Mayla vai tocar um terrorzinho. Vai tocar um terrorzinho. Enquanto isso, ó. A Morgana tá aqui, ó. Assistindo a tudo que tá acontecendo. E ela também vai assistir a festa. Lembrando que ela volta pra casa, gente. Na quinta-feira, tá? Na quinta-feira que ela volta pra casa. Ela quer fazer uma inimizade. Eu acho que depois dessa, gente. Depois da votação aí do Michael votando na Mayla e tal. Acho que tem tudo a ver ela fincar, né? A inimizade aí com o Michael, né? O Michael votou nela e tal. Ela não saiu. Enfim, ali atrás, gente, é a festa, tá? Que isso? Que isso? Michael tava dando em cima da Aruna? Gente, quê? Meu Deus, Michael deu em cima da Aruna. A Verônica não viu? Verônica não viu. Gente, as únicas mulheres que Michael ainda não... Que gostam de homens, né? Que Michael não deu em cima, acho que foi... Que tinha sido, né? Aruna e Rebeca. Mas agora ele já deu em cima de Rebeca e Aruna. Ou seja, ele deu em cima de todas que gostam de homens. Cadê? A Verônica viu. A Verônica viu. Gente, o cara não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos. Não tem nada a ver ele dar em cima agora, nesse momento. Não tem nada a ver. Mas mesmo assim, né? Enfim. Deixa eu separar esse povo, porque senão esse povo vai ficar... Vai ficar tudo juntinho. Sentimento adquirido. Você torna o meu dia muito melhor. A Cecília tá ali, né? Desabafando com a amiga Verônica, né? Depois desse ocorrido aí. Dela ter perdido a amiga. Tornar-se melhor amiga. Hum, Cecília vai agora... É... Fixar mais ainda, né? A relação... A relação delas. Cecília e Verônica... Mídico estão se tornando melhores amigas. É isso aí, ó. Vamos lá conhecer, enfim. Então... Ela tá... A Verônica tá apoiando a Cecília após a perda da... Da... Da Morgana. Marco e Coisinha vão tornar-se inimigos. Inimigos do fim. Só que não. Não é desse tipo de inimigos que estamos hablando. Vamos... Meu Deus. Olha o caos. Olha o caos. Olha a briga deles. Eles estão brigando aí. Beleza. Vamos ver como que vai ser o desenrolar aqui. Nossa. Ela vai se tornar essa inimiga oficial aqui do Michael, né? Do Michael. Sem contar, né? Que ela também pode... Olha lá atrás as amigas fofocando, conversando. Enfim. A Jordana e a Morgana estão... É... E a Rebeca estão desconfortáveis aqui. Elas estão... Eu acho que elas iriam lá pro quartinho delas. Ó. Sabe quando... Ah, ela... Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem conversar com ela. Jordana tava... Veio... Gente, Jordana veio pra cama chorar. Ai, gente. Ela tá realmente muito mal com isso. Ela tá realmente muito mal. Ah, quem tá vendo é a Morgana, hein? A Morgana tá assistindo tudo isso. Só lembrando aí pra vocês. A Rebeca vai vir aqui no quartinho, né? Conversar com ela. Tentar animar. Mais escolhas. Deixa eu ver se eu consigo... Ah... Tentar animar. Ah, vou perguntar sobre outro sim. Pergunte sobre outro sim. Vou perguntar aqui... Sobre... Sobre Morgana. O que você tá sentindo aí no momento sobre Morgana? Vamos tentar descobrir, né? Mais escolhas. Abraçar. Vamos tentar melhorar a situação. Que as duas estão tristes. E as duas estão tentando se apoiar nesse momento. Após a perda da... Da Morgana. Aí, ó. A perda sobre a Morgana. Vamos tentar aqui, né? Animar as duas. Cara, tá... Inteiro aqui, cara. Elas são super amigas mesmo. Tá super cheio aqui em cima. Que doido, né? E aí? Elas vão sentar pra conversar? Onde elas estão indo? Ah, elas vão vir aqui abraçar, né? Ou não. Sei lá. Ficaram paradas. Tornar-se melhor amiga também. Alegrar o dia. Vamos tentar melhorar aqui a situação. Agora, elas oficialmente se tornaram melhores amigas, né? A Verônica tá aqui. A Cecília tá aqui também. Cecília e Verônica podem continuar aqui conversando, né? Enfim. Revelar segredo profundo. Nossa, a amizade também delas é muito grande. Muito alta. Saiba de uma coisa. Tem sido maravilhoso passar o tempo com você. Criamos algumas lembranças ótimas. E ainda teremos muito mais. Tenho certeza. Que bonitinho! Ai, elas se apoiando, cara. Elas se apoiando. E a Aruna, como é que tá? A Aruna tá envergonhada com essa situação. Mayla vai fazer o quê, Mayla? Vai deitar aqui também? Não, vai mijar, né? Ok. A Aruna também ficou meio... A Aruna tá desconfortável, cara. Ela tá triste também pela saída da... 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 Da Morgana. Mas ela ainda tá tentando entender pra que lado ela deve ir nesse momento, né? Ainda mais que ela chegou depois. E a Mayla tá tentando ainda puxar a Aruna pra ela, né? Então, vamos ver. Aqui, ó. Tem a opção, ó. De compartilhar inseguranças. Acho que a Aruna pode, então, compartilhar inseguranças. Mas vocês viram quem passou aqui sem falar nada, né? Teodoro ficou meio... Assim, porque ele não quer também se aproximar da Aruna como a Mayla quer. A Mayla tá se afastando do Teodoro, tá um pouco entendendo como funciona o jogo do Teodoro. E ela tá tentando se aproximar de Aruna. E ela tá tentando se aproximar de Aruna. Logo, a única pessoa, assim, que o Teodoro não quer se aproximar de jeito nenhum, né? Que Teodoro tem essa rivalidade aí com Aruna. Então, o Teodoro, acho que o Teodoro vai querer, nesse momento... Gente, esse paredão foi um divisor, assim, entre a galera, sabe? A galera foi se encaixando. É basicamente... Normalmente acontece isso mesmo, né? Dependendo da eliminação, né? Se for uma eliminação polêmica e tal, as pessoas acabam se recalculando, né? Acabam recalculando rota pra ver pra onde vai, pra onde não vai, né? Começa a duvidar das próprias atitudes, enfim. E acho que o Teodoro... Acho que é mais isso, né? A Aruna tá aqui desconfortável querendo se encaixar mais no... Ir mais pro lado da Mayla. E a Mayla tá tentando puxar ela pra ela. Porque a Mayla tá se sentindo sozinha. A única pessoa que ela tinha era o Teodoro. E ela está se afastando do Teodoro. Então, ela acha que é importante trazer a Aruna pra ela. E também, pelo fato de que a Aruna veio da Casa de Vidro, né? Tem mais informações e ela quer puxar essas informações pra ela. Aí, Teodoro já está se afastando. A Jordana e a Rebeca estão unidas, como sempre. Mas estão perdendo a Aruna, né? Como a gente tá vendo aí. A Cecília continua fielsíssima na amizade com a Verônica, né? Elas estão juntas nessa. E uma desabafa com a outra. Enfim, cada uma tem os seus dilemas aí de romance. O Maico, no momento, ele pode ainda contar com a amizade... Oh, meu Deus! Do Teodoro. Ele tem bastante amizade com o Teodoro. Ele ainda pode contar com a amizade do Teodoro. E é interessante pro Teodoro ainda manter o Maico perto dele, né? E Maico também pode super contar com a namorada, né? Que ainda está com ele, né? Por incrível que pareça, ainda está com ele. Inclusive, Ah, ela tá brincalhona. Não topa a criadora. Então, mas o Maico ainda não consegue se aguentar. Vira e mexe, aparece ele paquerando outra pessoa, né? Tentando disfarçar, enfim. Porque ele não consegue se aguentar e acaba flertando com outras pessoas. Bom, é basicamente isso que está acontecendo aqui, né? Vamos ver o que vai rolar nessa festa. Que a Jordana tá muito triste. Enfim, eu vou começar essa festa logo. Pra gente ver o que vai acontecer. Ah, a outra tá aqui. Tá com fome, mulher? Olha! Ah, meu Deus! Saiu aqui! Saiu, gente! Eu juro pra vocês. Eu vou mostrar na edição. Tava aparecendo a... A cara da Jordana. Não tava, gente? Oi, eu tô louca. Será que... Eu vi a cara da Jordana aparecendo. Ela tava pensando na Jordana. Ela tá assistindo tudo aí. E tá pensando, ó. Tá pensando no jogo. Nas estratégias que ela vai formar. Né? O que ela pode fazer. Ela pode vir aqui, inclusive. Ó. Vem pra cá, ó. E mexe aqui. É como se fosse aqueles quadros, sabe? Que tem nos quartos secretos. Que a pessoa pode visualizar a estratégia que ela pode fazer, né? Aí a gente finge aqui que ela tá... É... Formulando a estratégia dela, né? Enfim. Deixa eu botar aqui pra... Deixa eu ver se tem alguma comida aqui. Pra ela. Mais escolhas. Mais escolhas. Abrir. Não tem nada. Ok. Vou, então, servir. Seleção. Falar, mulher. Tá bom. Já, já. Brincou aí de jogar aí. Serve aí a seleção. Pronto. Agora você consegue comer. Agora você consegue comer. Enquanto, né? A galera aí também vai começar na festa. Agora. A festa é essa daqui, gente. Uma temática meio bar dos anos 90, 80. Não sei. Uma temática um pouco diferente. Vamos ver o que vai rolar aqui na festa de hoje. Então, eu vou cortar e daqui a pouco eu volto com a galera já toda aqui dentro. Já chamei todo mundo pra cá. Acho que tá faltando só a Aruna. Pronto. Três, seis, sete, oito. Tá todo mundo aqui. Caraca. A gente basicamente só tem oito, né? Porque a Mangana tá lá embaixo. Tá terminando aí. Tá terminando aí. Comenta aí embaixo quem é seu favorito. Se você mudou aí as suas preferências, né? Enfim. Vamos ver como é que vai ser se desenrolar aqui. Olha a Teodoro pensando aqui na... Olha. Tão pensando em jogo. Tão falando de jogo. De estratégia de jogo. E tão pensando na Mayla. Nossa. Super a ver. Porque Teodoro agora resolveu realmente ficar mais fechado com o Maicon e com a Verônica, né? Então, vamos conversar aqui sobre estratégia de jogo com o Maicon. Vamos ver o que vai dar aqui. Discutir interesses. Enfim, né? Mayla agora pode fazer alongamento antes de escalada. Além de atingir o nível 3 da habilidade escalada. Como é que ela atingiu o nível 3 da habilidade escalada estando parada? Ela... Que bebida é essa que ela tomou aqui, gente? Tô falando que tome um gole da bebida mais refrescante que existe. Não tem nada de mais aqui. Vender para o colecionador de curiosidades. Que isso, gente? Que bebida louca é essa? De onde ela pegou isso aqui? Que ela conseguiu dar habilidade de 3 em... Tem coisa só bebendo isso aí. Que loucura. Que loucura. Deixa eu testar. Pegar outra pessoa para tomar. Ué, só ver? Não, ela já bebeu tudo. Agora é só ver ou vender. Oxe. Que doideira. Deixa eu diminuir essas paredes. Que elas não vão ajudar muito a gente nesse momento. Ih, ó. Michael saiu de lá, ó. Michael saiu de lá e veio dar um beijão. Gente, sozinhos, hein? Sozinhos. A Verônica, ela vê ele dando em cima de outro. Mas ela fica triste na hora. Mas depois ela fica de boa. Parece que faz uma eternidade que Cecília não se envolve romanticamente com seu par. Pode ser paranoia, ansiedade ou um pressentimento. Mas Cecília não consegue parar de imaginar o que está fazendo. E quem está vendo pelas costas dela. Mas aí, Cecília, aí você tem que entender que, né? No caso, já tem um tempo mesmo que não tem nada com seu par. Porque Morgane não está querendo. Olha ela aqui, ó. Está pensando na estratégia. Está pensando nela, no jogo, né? E o que ela vai fazer. Ela já comeu ali. Enfim, vamos ver como é que vai acontecer aqui. Ela está assistindo tudo. Vamos ver lá em cima. A Verônica continua dando em cima dele. Beleza. Deixa eu fazer eles continuarem aqui então, né? Já que ele quer. A Mayla e a Aruna estão aqui conversando. Receber rosa. Aruna! A Aruna se entregou. A Aruna se entregou. A Aruna escolheu o seu lado nesse momento. Chocada. Há outras. Há outras assistindo. Olha a cara delas olhando uma para a outra. Olha elas olhando uma... Sabe aquele olhar de amiga? Que só amiga entende? Que fica tipo... Só dá uma olhadinha e tipo... A gente se entendeu pelo olhar. Foi isso que acabou de acontecer aqui. Elas já entenderam. Perdemos a Aruna. A Aruna caiu na dela ali. Só nós duas. Ainda perdemos a Morgana. É isso. Não tem muito que a gente possa fazer. que senta aqui. Para poder conversar, né? Que... Que... Que isso? Brasil! Como é que eu não vi isso? A Cecília está dando um tapa na cara da Verônica. Meu Deus! Cecília! Isso é caso de expulsão, Cecília. Por que você está batendo nela? Estapiar. Cecília! Você está batendo na tua amiga, Cecília! Meu Deus do céu! Gente, eu perdi esse momento que aconteceu isso. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Vou dar play. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Começou a estapear. Cara, eu acho que a Cecília deve ter estapeado a Verônica. Para tipo, ela acordar para a vida. E... E... Se afastar do Michael. Enfim. Toma vergonha na cara. E ela deve ter bebido alguma coisa agora. E estando bêbada, ela fez isso. Olha quem está olhando. Olha quem está aqui olhando com uma plenitude. Está olhando com uma plenitude. O Michael também está aqui observando tudo. Gente! Eu não acredito. Eu não acredito. Eu vou dar play. Gente, foi de forma agressiva. Não foi algo na brincadeira. Não foi algo. Foi tapa. A gente vai ter que expulsar a Cecília. Expulsão, cara. Isso foi tapa de expulsão. Eu estou chocada. Eu estou chocada, gente. Eu estava olhando para as outras lá. E não vi o início disso, né? Mas, cara. A gente viu que ela... Agrediu a Cecília. A Verônica. Foi de tapa. Eu, inclusive, avisei a vocês. Que ia ter expulsão se caísse no braço. Se caísse no braço. Se fosse de briga e tal. Aquele negócio de empurrão. Empurrão. Quando a pessoa rejeita o beijo e tal. Faz parte da própria ceninha do The Sims. Mas, eu tinha esquecido essa possibilidade de tapa. Tapa é uma coisa. Quando é briga. Cai na porrada. A gente não tinha como saber quem começou a briga na porrada. Porque ele começa aquela fumacinha aí em cima. E a gente não teria como saber. Por isso que eu falei que a regra seria se caísse no soco, na porrada lá na fumacinha. E ia ser os dois expulsos. Mas, nesse caso, a gente sabe muito bem. A gente conseguiu visualizar muito bem quem estapeou quem. E a Cecília deu um tapa. Agrediu a Verônica. Eu acho que, infelizmente, é caso de expulsão da Cecília. Eu estou chocada que a Cecília vai ser expulsa. Vocês podem comentar aí, gente, à vontade, o que vocês acham. Enfim, eu só vou fazer qualquer coisa que eu for fazer. Eu só vou fazer amanhã, tá? Na nossa live, às 18 horas. Mas, ao meu ver, a Cecília vai ter que ser expulsa. Eu não sei o que deu nela. Porque ela saiu de lá. Dá pra ver um momento antes em que ela sai dali de longe e vem aqui pra bater mesmo na Verônica. Eu acho que elas chegaram a se paquerar em algum momento e ela bateu. Bom, foi de forma agressiva. Não foi uma brincadeira. Não foi nada. Foi de forma agressiva. E eu acho que deveria gerar expulsão. Mas eu vou ouvir vocês, né? Eu vou ouvir a opinião de vocês. Então, comentem à vontade aí. Porque, de qualquer forma, eu só vou fazer qualquer coisa que eu for fazer. Eu vou fazer amanhã em live com vocês. Eu estou chocada. Chocada. A gente tem que ser justa, né, gente? A Mayla que está aqui paquerando. As duas estão se paquerando. Está rolando aqui. A Mayla com o plano dela. Gente do céu. Gente do céu. Meu Deus. Que loucura. Vou fazer as duas aqui. Primeiro beijo, não. Acho que não vai rolar agora. Mas já apareceu o primeiro beijo. Meu Deus do céu. Encantada. Romântico. Aninhá. Enfim. Está rolando aqui. E eu estou tentando... E, ó. Enquanto isso. Enquanto ali está um caos. Aqui está assim. Aqui está assim. Gente. Eu estou... Eu estou em choque. Olha, a Cecília veio até aqui, ó. Conversar com a Rebeca. Desabafar com a Rebeca. Rebeca é sempre a conselheira, né? Do grupo. Enfim. Daqui. Converse aqui com ela. Menina, você acha que eu posso... E o Teodoro? O Teodoro está triste pensando na Jordana. Eu acho que o Teodoro está um pouco confuso de para onde será que ele vai no jogo. A Morgana está aqui assistindo tudo isso. Ela está bem assustada com o que está acontecendo, com o que ela acabou de ver. Bom. Gente, eu estou em choque. Eu estou em choque. Em choque. Em choque. Sério. Eu não imaginava. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Enquanto isso, esses pombinhos, ó. Não param de se paquerar. Cara, eu peguei uma festa que é meio... Apertado demais as coisas. Aí a parede toda hora fica na frente. E eu não gosto de ficar assim, ó. Não gosto. Acho feio. Prefiro que fique tudo, ó, assim, bonitinho. O Teodoro, pelo visto, ele quer aqui conversar com a Jordana. Quer tentar ver... Pedir conselho. Reclamar aqui com a Jordana. Pedido de desculpas. Olha, quer se desculpar com a Jordana. Provavelmente porque ele votou na Jordana, né? Por conta da Mayla. E talvez ele queira aqui pedir desculpas por todos esses votos. Todas as vezes que votou na Jordana por conta da Mayla. E vai tentar aqui, ó. Muita cara do Teodoro. Tentar fazer a caveira da Mayla pra Jordana, né? Ainda mais agora que ela se... Que ele se afastou dela. Agora ele tem a menor piedade de descascar as coisas, né? Descascar a Mayla, né? Bom, a Mayla aqui tá super paqueradora. Vamos fazer mais uma coisinha aqui. E vou tentar dar o primeiro beijo, né? Será que ela consegue? Primeiro beijo. Vamos ver se rola. Vamos ficar prestando a sua... Cadê a luz, gente? Do ambiente. Ligar. Ainda tá sem luz no ambiente. Ainda está sem luz. Mas tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Caraca, tá rolando o primeiro beijo. Meu Deus. Muita coisa aconteceu nessa festa em pouco tempo, hein? Em pouco tempo. Muita coisa. Aí, agora acendeu. Nossa, mas que luz forte. Jesus amado. Ficou todo mundo amarelo. Ela tava melhor antes. Gente, muita coisa acontecendo nessa festa, hein? E a outra? Pensando de forma negativa aqui da Verônica. Tá achando que a Verônica é uma falsa de estar comemorando aqui. De estar comemorando aqui, ó. Mas eu acho que a Verônica comemorou de tipo... Acho que agora ela pode se afastar do Maicon. Parar de encher meu saco sobre o Maicon. Mas não sei se a Mayla realmente gosta da Aruna, né? Não sei. Senta aqui. E olha lá, ó. A Cecília tá reclamando ali de amor, ó. Tá falando. Ai, eu não tenho sorte no amor e tal. E agora eu tô com medo aí de ser expulsa. Após isso. Olha o Teodoro ainda pensando na Jordana nesse momento, né? Ele tá pensando que se ferrou. Se ferrou em ficar perto da Mayla. Não sei. Ele tá com um pouco de medo do que as atitudes dele no jogo pode causar, né? Ó, eles estão aqui super conversando. Estão super conversando. Super estreitando os laços, né? A Mayla vai aproveitar esse momento pra falar umas verdades na cara do Teodoro. Porque é um momento ótimo pra eles brigarem aqui. Ó, gritar com... Enfim, porque a amizade deles claramente não existe mais, né? Como antes, né? Então eles vão sim super se afastar aqui. Né? Gente, assim, deixando bem claro... Que isso? O bug? O bug do beijo, gente? Deixando bem claro que, assim... A Cecília, ela pode ter dado os tapas ali na Verônica por ciúme, né? É uma questão de ciúme, enfim... Que isso? O Jordana não deu em cima de quem, gente? Olha esse povo, hein? Não tem nem mais a aura romântica acontecendo aqui. Mas, é... Por questão de ciúme, né? Com o Maicon. Que às vezes eles dão esses tapas aí. Porque, ai, me traiu. Aí vai lá e... Dá uns tapas, né? Que a gente já tá acostumado com as cenas aí do... Descinhos. Que eles fazem isso às vezes. Mas quantas pessoas já foram traídas nesse Big Brother? A própria Cecília já foi traída antes pela Morgana. A Mayla já foi traída. Muita gente já foi traída aqui, né? O Maicon foi. Enfim, todo mundo já beijou todo mundo. Enfim, em nenhum momento ninguém deu tapa na outra pessoa. Né? Nesse momento a Cecília, por algum motivo, deu tapa na Verônica. Então, assim... Ela agrediu, estando bêbada. Não sei. Mas, é... Não justifica. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que ter uma expulsão. Mas eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Aqui a Jordana pode se distanciar um pouquinho mais da Aruna, né? Toda a aproximação que ela tinha com a Aruna, ó. Elas vão se distanciar agora porque a Aruna escolheu um lado. Nossa, elas estavam muito lá em cima na proximidade. Mas, gente, jogo é assim, né? A gente pode ver até no Big Brother da vida real. Às vezes, você é super amigo de uma pessoa e, de repente, causa uma briga que já separa tudo. Enfim, e muda todo o rumo das coisas. Enfim, você muda de grupo, muda de lado. Essas coisas acontecem, tá? Não, né? Vem pro coração. Faz parte do jogo, né? Você fazer alianças, desfazer alianças. Aqui, o que que tá acontecendo, gente? Caraca, tão brigando aqui. Tão brigando no banheiro, gente. Tá tudo tão apertadinho. Eu coloquei um ambiente tão apertadinho dessa vez. Mas, ó, ele veio brigar. A outra tá aplaudindo, ó. Isso aí, Teodoro. Fala mesmo. Fala na cara dela. Fala na cara dela. Nossa senhora, olha o bug. Olha o bug, gente. Olha o bug. Ai, meu Deus. A Organa tá aqui, ó, assistindo tudo. E pensando no que que ela pode... As estratégias que ela pode fazer agora, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Comenta aí embaixo o que você acha de tudo que tá acontecendo. Que, olha, esse Big Brother tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Compartilha pra geral, hein? Compartilha pra geral. Mas, muito obrigada por terem assistido até aqui. E seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo inovativo. Se nem pra ficar por dentro de tudo. Faz que nem foque. Espalha esse vídeo pra geral. Me segue em todas as redes sociais. E por maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí